Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez e não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não foi nada mais que um degrau na escada Pensamentos absurdos Caí o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É... Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Eu tenho que ser feliz Eu estou sentindo que a minha estrada Obrigado.